1. Livro de Gênesis, capítulo 18. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. 2. Livro de Gênesis, capítulo 18. 2. Livro de Gênesis, capítulo 18. 2. Livro de Gênesis, capítulo 18. 3. Livro de Gênesis, capítulo 18. 4. Livro de Gênesis, capítulo 18. 5. Livro de Gênesis, capítulo 18. 6. Livro de Gênesis, capítulo 18. 6. Livro de Gênesis, capítulo 18. 7. Livro de Gênesis, capítulo 18. 8. Livro de Gênesis, capítulo 18. 9. Livro de Gênesis, capítulo 18. 9. Livro de Gênesis, capítulo 18. Amém.